Vou acompanhar o Popo Ri aqui do Turma do Pagode de músicas antigas Conselho, Amélia, Faça Consideração E vou colocar só acordes naturais aí, maiores, menores e com sétimo Pra galera suga aí, a maioria deles eu vou citar aqui Vamos começar de ré maior Faça aí no menor Lá menor Si com sétimo Mi menor Ré com sétimo Sol Lá com sétimo Faça em Mi menor Si com sétimo Mi menor Mete um dozão aí Fa Lá com sétimo Repete Faça em Mi menor Mi com sétimo Mi com sétimo Si menor Ré com sétimo Sol Lá com sétimo Faça em Mi menor Si com sétimo Mi menor Lá com sétimo Lá menor Si com sétimo Si com sétimo Lá com sétimo Lá com sétimo Faça em Mi menor Faça em Mi menor Si com sétimo Si com sétimo Lá com sétimo Ré com sétimo Lá com sétimo Sol Lá com sétimo Faça em Mi menor Si com 7 Mi menor Lá com 7 Lá menor e Si com 7 Mi menor Lá com 7 Lá sustentido em 9 Si com 7 Mi menor Lá com 7 Ré Só simples mesmo. Sol, Si menor, Ré menor, Sol com sétimo. Sol, Dó menor, Sol, Fá, Mi com sétimo. Lá com sétimo, Lá menor, Ré com sétimo. Sol, Si menor, Ré menor, Sol com sétimo. Dó, Dó menor, Sol, Fá, Mi, Sol, Fá, Mi. Lá com sétimo, Lá menor. Às vezes eles colocam o resto seguido. Repete, só repetindo, Si menor, Ré menor, Sol com sétimo. Dó, U, Dó menor, Sol, Fá, Mi. Lá com sétimo, Lá com sétimo, Ré com sétimo. Ré menor, Dó, Dó menor, Fá, Sol, Fá, Mi com sétimo. Lá com sétimo, Ré com sétimo. Amémia, vamos de Lá maior. Música 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 Dá pra eu falar os acordes porque é muito rápido a música 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 Música